Oi meninas, voltei para tentar fazer uma maquiagem de final de ano para vocês, uma opção, né? E eu fiz a maquiagem já nesse olho aqui, não vai dar para ver muito bem no vídeo, porque a luz não está muito boa hoje, infelizmente, essa é a única hora que eu tenho para gravar esse tutorial. Então, eu acho assim, que vocês podem seguir o passo a passo pelo vídeo e depois eu vou colocar a foto no final para vocês verem melhor, mas dá para ter uma noção pelo vídeo, mesmo que vocês não estejam enxergando muito bem, tá bom? Então, eu vou tentar passar para vocês o que eu fiz, tá? É uma maquiagem roxa com glitter, eu vou usar esse glitter aqui. Esse glitter, super lindo, que eu ganhei de presente da NYX, tá? Eu ganhei ele de presente da Lu Rodrigues, que faz post de unhas no meu blog. Eu vou usar esse e esse outro que eu também ganhei, que é um branco perolado, que eu vou usar aqui na base da sobrancelha para iluminar bem, porque como é uma maquiagem de final de ano, tem que ser uma maquiagem bem marcante, né? Então, eu fiz desse jeito, aí qualquer coisa, se vocês não gostarem de alguma cor ou de estar muito gemativo, vocês podem trocar por umas sombras mais mate e não tão cintilantes, tá? Então, vamos começar. Primeiro, eu apliquei base no rosto inteiro e pó, já passei aqui embaixo também no olho, tampando a olheira, eu não uso muito corretivo, porque a minha base já resolve metade dos meus problemas. Agora, eu vou começar a fazer o côncavo, já pegar meu tribo da Fenza, sujar um pincel fofinho, aí eu vou passar aqui no côncavo. Marcar o côncavo, né? Importa se errar a altura, o que importa é marcar bem o côncavo e depois a gente conserta o resto, tá? Aí, eu marquei o côncavo, o côncavo tá marcado. Aí, isso já está péssimo, péssimo, péssimo. Tirar tudo aqui, na frente dessa presta dos dois de sol. Agora são seis horas da tarde, só tá indo embora. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de esponjinha, esse normal, e eu vou sujar ele numa sombra roxa da minha paleta de 48 cores. Eu não vou mostrar agora o que eu estou usando no espelho dela, mas eu mostro a foto da sombra que eu usei, mas como nem todo mundo vai ter essa sombra, pode usar qualquer sombra roxa, lilás que vocês tiverem, que seja da cor do glitter que vocês tiverem, né? Na verdade, não precisa nem ser lilás, depende da cor do glitter que você vai usar. Então, eu vou aplicar essa sombra roxa na pálpebra móvel inteira. Caiu meu espelho, sujar mais um pouquinho. A pálpebra inteira, bem espalhada aí. Eu já posso aproveitar, com o pincel já sujinho, não precisa nem colocar mais, eu vou sujar aqui embaixo, embaixo da linha da água aqui. Vou subir um pouco, tiro o excesso com um pouco de base. Ó, vou usar um pouco de base. só pra tirar um pouco do excesso. Tá? Depois a gente melhora. Bom, agora, a gente vai pegar um fixador, fixador que você tiver, eu vou usar o meu fixador de sombra de caveiro, vou provar que ele serve até pra isso, tá? E vou aplicar aqui na pálpebra móvel inteira, batidinhas, tá? Pra não sair toda sombra. Vai sair bastante sombra no seu dedo, tá? Não importa, gente. Porque o negócio é destacar o glitter, não é a sombra. por isso que tem que passar bastante sombra na pálpebra, quando você tá passando. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o patinho de glitter na NYX. Olha, assim, eu vou fazer assim. Vou mudar ele. Vou pegar um pouco de glitter. Eu vou ir aplicando aos poucos até eu ver aqui com o suficiente, tá? Ele é lindo. É uma pena que não vai dar pra parecer certinho como ele é. Mas ele é muito lindo. Bom, já deu. O que eu fiz, é... Eu coloquei a mesma quantidade que eu tinha colocado do outro lado. Também não pode exagerar muito porque senão vai ficar caindo e não vai adiantar nada. Tira um pouco do brilho que caiu, que sempre cai, depois ele sai. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombra aqui. Ah, gente, antes de eu lembrar muito tarde demais, eu vou passar o meu hidratante labial. Esse. E aí, eu vou pegar essa esse pigmento que ele é um pão cintilante. Vou pegar um pincel sintético normal e vou colocar tipo daqui no meio da sombra para o final. Vou aplicar essa sombra. Vou aplicar essa sombra. Essa sombra. Tá. Deixa bem... Tentar deixar bem sentir norte. Porque é o que eu quero. mas vocês fazem o que vocês estão querendo no momento. Tô tentando fazer essa maquiagem e tá bem rápida pra não ter que ficar separando o vídeo. Fica muito ruim pra vocês até porque muda de cor e aí fica muito ruim pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Bom... Aí o que eu fiz? Eu passei um lápis... Eu já passei o pincelzinho sujo de marrom aqui embaixo. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho sujo e vou pegar a sombra marrom da Fenza e vou passar também aqui embaixo junto com o roxo. Sem problema de ter borrado. Normal acontece isso. Tá? Depois a gente arruma melhor que o armazzo. Vocês vão ver. Passo o lápis de olho preto dentro da linha d'água. Bom, meninas eu tava passando eu tava terminando de passar o lápis no olho e passei a máscara já nos meus cílios e eu vi que a câmera tinha encamado a memória então a única coisa que eu pulei o vídeo vai ser isso, tá? Eu só terminei de passar o lápis que eu tava passando dentro do olho aqui mesmo da linha d'água tá? E depois passei essa máscara aqui que é a Spectra Lash sem segredos né? Eu acho que não preciso voltar isso porque é só passar ela eu tinha passado só uma camada vou passar mais um pouco normal passei ela porque ela dá mais volume do que as algumas outras então é agora eu tô vendo que cadê meu pigmento tô perdendo as coisas aqui nossa minha câmera tá desfocando totalmente tá ficando escura às vezes a imagem quero ver se esse vídeo vai sair bom ó eu vou pegar um pouco mais de pigmento pra colocar na minha soma nesse olho desse lado porque eu acho que esse lado tá mais é tá mais cintilante então eu vou passar mais um pouco aqui tá e é assim que funciona mesmo quando a gente faz um lado de cada vez nunca fica igual nunca só pra vocês saberem eu dei uma arrumada na minha sobrancelha com sombra marrom mesmo normal igual eu já ensinei em outro post eu só delineei um pouco porque ela tava meio torta por isso que ela tá um pouco mais escura e mais certinha mais ou menos certinha aplico um pouco mais de base aqui pra limpar os brilhinhos que caíram aqui tá certo já tá certo é terminei o olho e agora pra ficar mais certa ainda vou pegar um pouco de base da Mary Kay vou colocar um pouco aqui na mão bem pouquinho mesmo vou pegar um pincel de base sujar ele e vou dar ele pra me ajudar a passar embaixo do olho porque ele limpa melhor limpa sim que eu digo é tampa melhor mas por peções que tiverem até pra tirar o olho ele é bem melhor do que a mão gente eu descobri isso tá como eu passei ele agora eu vou pegar o eu vou reforçar o pó o pó que eu uso vai conter um grama com o pincel que eu uso processa as mãos com o pincel agora eu vou pegar um blush que eu uso blush pêssego não muito forte porque a sombra já tem glitter né então vamos pegar um blush muito passar aqui direção da orelha um pouquinho na bexicha sempre esfumando tá pra ficar mais natural possível fica muito marcadão tá horrível de ver aqui né por causa dessa luz do sol mas felizmente esse era o único horário que eu podia gravar e as minhas aulas terminam só dia 20 e eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão estar viajando já quase nessa época então eu não ia poder perder de fazer pelo menos um vídeo de maquiagem pra fazer no queixo no nariz um pouquinho aqui no começo com a testa dar uma embalada se você quiser pode passar um pouquinho mais aqui nas bochechas tá por isso que é importante esfumar pra ficar bem natural sabe fica bem natural como é uma maquiagem para uma festa nossa tá escurecendo tudo quando eu mexo então eu nem vou ficar mexendo muito agora que foi ver eu vou passar o iluminador que é uma maquiagem pra festa vou passar aqui por aqui tá fazendo um C não chegando muito pra baixo do olho até esse ossinho aqui que você tem no rosto até em cima dele tá ótimo pra afinar o nariz um pouco aqui em cima o nariz que é que é também tá você pode passar um pouco em cima do blush também e agora vamos para o batom batom eu escolhi uma corzinha rosinha mesmo minha rosinha da Lancome que eu já usei várias vezes como eu já apliquei meu hidratante labial falei lá no começo mostrei primeiro eu vou aplicar com o pincel pra contornar tá fica melhor assim aí depois eu passo depois que eu terminei passo o batom mesmo por dentro terminar de completar tá eu espero que dê pra vocês verem bem e vamos passar por último um gloss fica a sua escolha tanto a cor né gente a cor é uma escolha de vocês eu escolhi uma cor rosinha porque a sombra já também é chamatinha então depende do que vocês do que vocês quiserem pra onde vocês forem passei o gloss da Mary Kay é um pink rk14 ó da Mary Kay depois eu coloco o nome certinho lá tá então é isso gente aqui a gente tá pronta se vocês quiserem passar um uma máscara na sobrancelha pra ficar certinho também pode tá vou passar só pra acertar pra acertar um pouquinho mais é isso eu espero que tenha dado pra vocês olharem bem ó eu não sei como que ficou porque a luz aqui tá péssima mas na hora de eu tirar foto eu tento arrumar se tiver alguma coisa errada e tento tirar umas fotos bem legais pra vocês poderem visualizar melhor eu acho que se eu tiver que arrumar vai ser algum mais esfumado marrom aqui mas a maquiagem é essa gente é a proposta foi essa e lembrando tem a Lu Rodrigues ela tá com algumas paletas da Elea Colors se alguém tiver interessada é só comentar lá no blog ou no facebook que ela manda foto pra vocês darem uma olhada esses pigmentos ela não tem mais ela só tinha esses e ela me deu mas aí se vocês quiserem pedir fazer uma encomenda é só falar comigo tá e é isso gente espero que vocês tenham gostado beijo até a próxima e boas festas de final de ano como a super make se a gente não puder se ver mais beijo gente até mais tchau 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 É uma indivídua.